Porque você é muito linda e não importa o que os outros dizem, não Então sorri Hey cat, tudo bem? Eu sou a Mari Se você ainda não me conhece, eu inscrevo lá no blog modaplussidesbrasil.com.br Se você ainda não é inscrito nesse canal, já se inscreve Já clica no botão gostei aí E se você já é inscrito, muito obrigada pela sua companhia Seja bem-vinda, sinta-se em casa Bom, antes de tudo, é importante falar que esse vídeo é um oferecimento da Mercato A primeira vez que eu tive contato com a Mercato Foi no lançamento da coleção plus deles Que eles pediram para que eu fizesse um vídeo, né? Eu fiz lá no Instagram Falando sobre o lançamento E realmente tinham peças lindas, incríveis Só que a Mercato, ela só tem lojas físicas no Rio E a coleção plus, hoje está disponível em mais 25 lojas Que vendem a coleção plus da Mercato Eu vou até deixar aqui no box de informação O link de onde você pode encontrar essas lojas Que vendem a coleção plus da Mercato E se você é do Rio, também você consegue ir em uma loja de Mercato Não se preocupa Se você não é do Rio E não tem... Não se preocupa, porque se você não é do Rio A Mercato tem a loja online Vou deixar aqui também O link na descrição Que vende para todo o Brasil Entrega a todo o Brasil A coleção plus size, tá bom? Bom Vamos começar a mostrar as peças Não é mesmo? Listras horizontais Sim, porque podemos tudo Usarmos o que quisermos E essa blusa, cara É tipo Uma das blusas mais confortáveis Que eu usei na vida Você veste e você não quer tirar Ela veste super bem E você pode usar com legging Com bermuda Com calçadinhas Ela vai bem com simplesmente tudo Se você quiser criar um look mais espojado Você pode colocar um colete por cima Um colete branco Um colete preto Fica mara Inclusive acho que eu vou fazer um post Né? Uma foto Usando ela com colete branco E colete preto Que eu tenho os dois Vocês vão ver como vai ficar maravilhoso Mas eu usei aqui Neste look Ela com uma bermuda Que também Ficou super lindo Essa Eu veste 54 e 56 Essa é a blusa É a XGG Lá da mercado Então Lá no site Espero que ainda tenha Né? Se tiver É uma ótima compra Um ótimo investimento Maravilhosa Bom Blusa coringa Bom investimento O verão chegou Não é mesmo? E a primavera também Daqui a pouco está aí Não A primavera não vai sair Vai dar em setembro Mas também O verão chegou Não é mesmo? E também Quando tiver a primavera Você poderá usar Essas Lindas estampas De flores Quem me conhece Sabe que eu não sou Muito chegada Na estampa floral Porém Agora Eu sou louca da flor Entendeu? Porque Na verdade assim Eu tenho que olhar A estampa E gostar Tem estampa de flor Que me agrada E tem estampa de flor Que não me agrada E essa me agradou demais Olha que estampa linda Ela é aquela manga Ciganinha Sabe? Ombro a ombro É A manga dela é aquela Três quartos Mas é uma manga Tá vendo? Que tem um elástico aqui Ó Na manga Pra ela ficar certinha Aqui no seu pulso E ficar um babadinho A coisa mais fofa Super romântica Dá pra usar Em várias ocasiões Pra ir numa festa No cinema Enfim Não é mesmo? É Aonde A sua Aonde você quiser ir O que mais? É um tecido plano O que eu quero dizer com isso? Não tem elastano Viu? Não estica Então é importante Que você cumpre Já sabendo o seu número Eu vou deixar aqui uma foto De como ela fica no corpo Pra você ter uma noção E ela também é A XGG Se não me engano É a maior numeração No mercado Tá? É Até 54 56 Então eu super indico Então eu indico Pra que você Tire suas medidas Né? E dá uma constada Na tabela de medidas Porque Infelizmente E agora que eu sou mãe Eu consigo ver Até que nas Até nas roupinhas de bebê Não tem um Uma Uma certidão nisso Assim né? Não é algo certeiro Infelizmente A gente não tem É Um padrão De numeração Plus size Né? Alguns Os 54 Por exemplo Da Aspa Não me serve Mais os 54 Da mercado Me serve Então Infelizmente A gente tem que Medir mesmo Né? Pegar uma fita médica Tirar nossas medidas E ver Uma dica legal Se tiver elastano A probabilidade De ter um melhor Caimento em você É muito maior Então você compra Um pouco mais Com segurança Se não tiver elastano É importante Que você É Veja a tabela de medidas E qual o tecido No caso Esse aqui Ela é Acho que ele é De poliéster Aqui Mentira É viscose Então Você pensa assim Viscose Viscose é um tecido Que estica? Não Então Eu tenho que comprar Certinho Eu não posso comprar Sabe? Se você veste Acima de 54 56 Não dá pra comprar Mas essa aqui Por exemplo Que estica pra caramba Já dá pra você Arriscar Ai, olha É vestido mais lindo Do mundo Olha Que coisa Fofa Sério Vou já deixar aqui A foto de como É que ele fica no corpo Pra você ter uma noção Ele é De alcinha O que eu acho Incrível Porque eu consigo usar ele Com sutiã Com alcinha fina Não preciso usar Sem sutiã E tem as manguinhas Aqui, ó Que coisa mais fofinha Mais romântica Pra ficar Parecendo que ela é ombro a ombro Mas tem esse Essa alcinha, sabe? Ele é lindo Lindo Estampa linda Tem esses botõezinhos Aqui na frente, ó Né? Mas o botão É mero detalhe É só Não precisa ficar preocupando Que vai ficar abrindo É só detalhe mesmo Da peça Tem um elástico Na cintura Ó Viu? Que é maravilhoso Que deixa, gente A cinturada Veja só Os vídeos e fotos E aí Embaixo Ele é caidinho Assim, sabe? Tem um caimento Mais soltinho Como ele é de viscose Não é um tecido E escuro Não é um tecido Que exige forro Então É ótimo Por verão A gente não fica Tão Sabe? Com vários tecidos Várias sobreposições Aqui Também A numeração dele É o XGG E ele também É 100% Viscosa Então o único elástico Que ele tem Aqui na cintura Né? Que é realmente Pra dar uma cinturada Então Se você tiver Bastante seio Por exemplo É Messa E tire Messa, né? Eu vou ficar médica E confirma lá Na tabela de medidas Pra que não fique Pegando muito também Mas eu achei lindo Maravilhoso Não é? Amei Demais Bom Agora eu vou mostrar Pra vocês Um vestido diferente Diferente Porque eu não tenho Nenhum modelo assim Que é um vestido midi Não é aquele vestido Nem que ele é longo E nem curto Ele é um vestido midi Todo despojado Assim Pra você usar Assim com tênis Sabe? Pra você Em passear no parque Pra você fazer Uma caminhada Na Paulista Ou se você não mora Em São Paulo Pra você fazer Uma caminhada Em algum lugar E também É coringa, né? Além dele ser preto Ele é bem grandão Também é o XGG XGG Também é o XGG E ele é 93% Poliéster E 7% Elastano Gente, só tem 7% De elastano Mas olha a diferença Ó Sem esticar Ó Esticando Estica Então a gente Tem um conforto Maior Né? É uma peça Que você vai Você vai vestir Vai ficar mais Molinha no seu corpo Não vai ficar Naquele tecido plano Então ele é Super gostoso De usar O que é legal Desse vestido midi Né? Além de ser Um modelo Fashion Muito diferente Você pode adicionar Por suas posições Pode adicionar Um casacão Por cima Pode adicionar Tipo um colete Eu tenho um vestido Por exemplo Que eu comprei Na Forever 21 21, ótimo Que eu comprei Na Forever 21 É E Não me serve mais Depois que eu tive Né? Não me serve mais Ele é todo de botão Então os botões Ficam apertados Então eu não curto usar E ficaria lindo Aquele vestido Com esse por cima Aquele lá Vai ser um Vai cumprir Uma função de colete E eu acho ótimo Se você também Não gosta Do vestido mídia Tem um truque Que você pode Também fazer Que é Dar uma enroladinha Na ponta E fazer um nozinho Entendeu? Que aí vai ficar Mídia atrás Mas na frente Vai ficar mais curtinho Também É uma possibilidade Então, gente Também é um ótimo Investimento É uma culpa Inteligente Um vestido coringa Que vai servir Para ser um vestido Mais esporte, né? Que vai também Te ajudar A servir Para várias ocasiões E por último Temos aqui Um kimono Ai, eu amo kimono Gente Eu amo kimono Por quê? Porque eu uso Para tudo Mara que eu passei Eu uso para tudo Ai, eu não tenho Você sabendo Combinar os seus looks Gente Toda compra É inteligente Toda compra É Como pode falar Toda compra Se torna Coringa Toda peça Se torna coringa E Esse kimono Também tem uma estampa Maravilhosa Floral Lindo É uma cor Cibrantes Também É XGG E é 100% Poliéster É um tecido Mais gostosinho Assim, sabe? Mais Como eu posso dizer Mais fininho E mais leve Que a viscose É Pode ver até que Eu tenho um pouco Mais de transparência Nele Porque é uma peça Pronta por cima De outra peça, né? É o terceiro elemento Eu vim falando sobre isso Nos meus vídeos Que Que a gente precisa Adicionar Que a gente precisa Que é legal Adicionar o terceiro elemento No look Ah, legal Já sei combinar Sapato Parte de baixo E parte de cima Saia e blusa Ou calça e blusa Mas vamos adicionar O terceiro elemento Deixar o nosso look Ainda mais fashion Aqui tá Uma foto De como é que ele fica No corpo Dá pra você usar De várias formas Calçadinhos Como eu já falei Em várias situações Como saída de praia Como kimono Você pode usar ele Com bermuda Com saia Com vestido Gente É uma sobreposição É um look É um item fashion Para você Arrasar ainda mais No seu look Tá certo? Como ele também é Ele é 100% poliéster Não tem nada de laçada Ele também Não estica Mas o que é legal Do kimono Aqui a gente Usa ele aberto Então não tem Nem botão Nem zíper Tá vendo? A gente usa ele aberto Só pra dar Um caimento Uma outra coisa legal É que o kimono Assim como o cardigan Também Às vezes tem a função No look De dar uma alongada Na gente Porque a gente A gente coloca A gente coloca ele Assim por cima E cria Uma linha Vertical aqui Que dá uma Alongada na gente Então também Gente Super indico A compra De um kimono E esse é maravilhoso Também Vou deixar o link Dele aqui Pra que você possa Conferir lá No site Tá bom? Então é isso Eu espero que vocês Tenham gostado Desse vídeo Acesse lá O site Da Mercato E confira Toda a coleção Plus size deles E também Deixa aqui nos comentários O que você achou Dos looks E que se você tem Alguma dificuldade De adicionar Um terceiro elemento Nos seus looks Do dia a dia Obrigada Por ter ficado Comigo até aqui E é isso Um beijo Outro beijo E até o próximo vídeo